E aí, galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje mais um vídeo aqui de equipe armada, cara. No último vídeo aí, eu perguntei pra vocês o que vocês queriam que eu trouxesse, né, qual o modo, né, e vocês pediram esse daqui. Então tamo aqui novamente, tô jogando aqui com o Black, fala aí, Black. E aí, galera, beleza? E tá na continha fake aqui, Antrax, e todo esse restante aqui é tudo VM, tá? Tudo conta que vai ficar parada aí só pra upar. E vamos lá, essa aqui vai ser, infelizmente, a nossa segunda partida, porque no meio da partida passada a sala caiu. Cortou o ping de todas as contas e a sala caiu. Então, vamos tentar aqui de novo, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que eu tô usando. Tô usando sim essa porcaria aqui dessa harlequina, né, mas como é equipe armada, então, eu uso. Coloquei aqui uma P90, Devil Soul, que ela tem 80 balas, então é bem de boa. Coloquei duas miniguns, uma Rambo e um medkit. Aqui não adianta colocar aquele med de chão, tá? Porque ele quebra tudo, não vira. E é isso, bora, Black? Bora. Bora lá. Vamos ver se não vai cair a sala de novo, mano, na moral, cara. Caiu mais ou menos... Se cair faltando uma amostra, confia. Não, se cair faltando uma amostra, eu posto um vídeo, mano. Agora, aquela lá caiu na metade, mano. Tava o que aí? Quinza amostra? Acho que nem isso, né? Não, acho que tinha dez amostras. Então, mano, caiu a sala, cortou o ping de todo mundo, velho. Quer dizer, de todo mundo. Da sala inteira. Olha, achei uma amostra aqui, ó. Ela estava a amostra. Não, 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 eu dei. Ok, Lê, qual o porto aqui é? Tá, ó lá. E aí, mano, de boa? Ah, quase morri aqui já. Eu fui falar com a sua VM ali, mano, quase morri, tio. Pelo menos o page, pelo menos o page level aqui. Mas a gente troca de porta um pouco, tá? Essa porta aí da agonia, mano. Nem vem boot aí, velho. Já me acostumei com isso. Quando eu jogava na época do DW, os caras me botavam aqui. Ninguém gostava do C então, velho. É, parecem os seus companheiros de clã. Não, não sei de nada. Ela levou baixo. Ei, macho. Vem pra cá, vem pra cá. Mata um pouco aqui. A gente troca um pouco, velho. Porque essa porta que ele estava aqui vem muito pouco boot. E aquela lá vem muito. Então fica desigual os kills, tá ligado? Ao invés dos caras igualar, né, no começo. Não, deixa a porta caindo bastante boot, velho. É, qual que é o problema, velho? Olha, enquanto ele tá matando lá que não vem nada. Mas isso aí já é pra dar briga mesmo, certeza. Será? Dá certo. Não, certeza que alguém já brigou isso aqui, mano. Já brigaram e já quitaram da sala, certeza. Ah, come tudo os boot então aí, seu fominha. É, igual no Out, é a varanda, é o tanto de briga. É, a varanda, é verdade. É, a gente conhece um cara aí que chegou lá e quitou, né? Ah, caramba. É, mas faça as coisas em vídeo não, mano. Vambora. É embaixo, né? Pera, é aqui? É. Não, é lá. Onde que é? Acabei de jogar o negócio e já tô esquecendo, mano. Esse é o mal do BD, você esquece como que joga as melhores coisas. Não vou dizer melhor escolho, mas ok. Ah, mano, entre ficar matando cara no BD e defusando bomba, matar meu foot no DW, o que você prefere? Depende do dia. Então. Depende do dia. Mano, eu não vou arriscar não, eu vou vir aqui e vou comprar um HP, cara. Olha o hunt que eu comprei HP, mano. Meu Deus, velho. Ah, mano, se eu tomasse uma patada eu ia morrer, mano. Ah, eu vou proibir, né? Esses corpos aqui, mano, a gente não abre ainda, tá? Nem corpo e nem maleta. Só a partir da rodada 8 que a gente começa a abrir lá dentro dos quartos. Aqui em cima ainda não. Não nasceu nada? É que eu já... Eu sempre super sim. Uhum. Olha a faminha do dinheiro aí, ó. Vou quitar, hein, boy. Não, na verdade, eu só passei ali mesmo, mano. Não foi pra... Ô, João. Mano, falar pra vocês aí, mano. A gente joga o Warzone, né? O Black não joga. Joga eu, o João. Joga o New Dark. Mano, Se você abre uma caixa, velho. O João passa correndo e pega as suas coisas, mano. Ele pega o seu loot, velho. Você abre uma caixa aqui, vem um arma, ele passa correndo e pega, mano. Na moral, velho. Eu sei, é a denúncia grave. Ele lá é a faminha de loot, mano. Ah, né? Tem que papar o loot dele, mano. Eu fiz isso com um especialista. Ele abriu uma caixa, achou um especialista. Eu peguei dele só pra descontar, velho. Por isso, já que eu não jogo o Warzone. Eu já sou ruim em combate em armas. Imagina o Warzone. Motivação, olha. Vocês estão vendo, né? Mas é, mano. Só sei matar NPC, velho. É que tem uns NPC no Warzone, tipo eu, tá ligado? Qual que é o lado? É aqui, né? É. É o lado que tem aquela janela ali. O outro lado eu não tenho. A VM ali é algo fácil, coitadas. Que elas são as iscas. Então o quê? As iscas. É verdade. O loot vai lá matar ela, nós senta a bala. O loot não morre. Aí aqui, quando acabar a bala, a gente vai ali e compra mais. Aperta G2. Aí compra tudo de volta. O meu caso é demorar um pouquinho pra acabar as balas, né? É, que ele tá com um conjunto da Harlequina, então cada minigun dele tem mil balas, mano. É só ele recarregar. E como eu não tenho, eu não queria ter também esse char, velho. Tô usando aqui por usar, mano. Quem te viu, quem te vê, hein? É, mano. Nossa, esse char aqui dá muita raiva, mano. Nossa senhora. Acho que hoje em dia não tem quase, não tem ninguém, praticamente, que não usa isso aqui em eliminação, velho. Mano, os caras deu, velho, Harlequina, literalmente. Deu, é, mano. É que essas VM aí não tem, elas usam outra Femalizinha, mas eu tenho quatro VM e duas que elas usam. Então, ah, tá fora. Caramba, não tá mais um e-boot. Isso é bom. Vamos ver se vai aparecer alguma amostra aí. Desaparece, não, não apareceu. É o pé. Aqui, ó, tá no teu pé, você não viu. Meu Deus. É o que eu tava falando na outra partida, mano. Quando a gente tá gravando, velho, a gente fica cego, velho. Todo vídeo de DW que eu posto, o cara fala que eu deixei uma amostra passar, mano. Você puxa o hacker? Ah, eu puxo. Cara, a gente tá gravando, a gente tá focado em um monte de coisa e... Em falar, principalmente, você às vezes não vê algumas coisas que... Que falam no chão, mano, infelizmente. Estão sem bala já. Mostra. Sabe por que que você acha amostra, Block? Porque ela está amostra. Exatamente, mano. Minha nossa. Esse aí, entendeu, né? Aí você tem que fazer ela ficar amostra. É, faz sentido. Essa é mais boot? Não nasceu. Tem um boot ali atrás, ó. Vai, esse hack aqui tá forte. Aquele outro matei rapidão. Ah, morreu. Eu nem tinha atirado naquele outro lá. Então, esse aqui você atirou e eu gastei 3 minigun mesmo assim. Não, eu não atirei nisso aí, não. Pra os barrigona. E com a Mai. Acabou, né? Ah, a gavetinha aqui do tempo esquerdo. Peraí, qual... Qual gaveta aqui é? Essa aqui, ó. Até abri ela, mostra. Tá aqui no pé dela. Cadê? Ah, essa daqui eu não abri mesmo, não. Abri só essas duas aqui, ó. Tá vendo? Eu já esqueci, ó. Eu já esqueci, ó. Eu acho que é você, mano. Eu acho que é você, mano. A maneira de você chamar seu amigo de ruim, só que com estilo Não, nada a ver Chamou de BM na cara dele O bloco é o AVM agora Ah, meu olho tá vendo, mano Eu tô ficando cansado, velho Isso aí é o mal, tá vendo? Maromba Vive treinando? Não descansa? Não, ele descansa, pô Eu estou cansado Começa a usar um kit de vigor aí, pô, pra não ficar cansado Ah, mas se não ficar cansado, você não tá treinando direito, velho É, tá certo Eu desci a escala da academia hoje e tive que segurar no corrimão Porque eu não tava dando não, mano, a perna tava bambinha Rapaz, eu pensei que é a primeira vez que eu vi você falando isso, hein Pois é Você vê que rendeu, então É, é o que os caras falam Se você fez perna E saiu da academia de boa Volta lá e faz de novo, fi Tá errado? Ah, não, é lá em cima agora, né? Do outro lado Eu achei que era ali atrás já Vai ficar maromba das pernas finas? Ó, Bruninho, zoeira Bruninho tá fino de todo jeito, mano, não tem como Não, ele tá forte agora, fi Nossa, mano Bruninho é zica, velho Não, o Bruninho começou a treinar já tem um tempo e ele já tá bem E você, não vai começar não? Ah, não Sem grana no momento Cara, eu vou comprar a bike, mano Porque... Tá ficando de moda, daqui a pouco eu vou estar aparecendo a granada A granada gorda? É Mano, eu gastei setenta bala pra... Pra estourar a barrigona, velho Que isso O hack aqui já foi mais de mil bala nele Matei Deixa eu ver quantas balas vai pra... Ó, oitenta balas, vamo ver Ah, agora foi menos Será que eu já tinha atirado aqui? Vamo lá Vinte e oito de velocidade, parece que eu tô lento Milagre você falando que tá lento? É por causa da velocidade do Charlie no airzone Olha, não quer jogar não, velho Tem que jogar com o set da Arlequina então... Meu Deus do céu Parece que tá voando Já tá voando Agora é a round das menininha? É Nossa Ai, morri! Ai... Meu... Seu Andal me mata Seu Andal me mata, eu acho Não... Não... Ufa Nossa, era pra ter que lado meu corrimão, velho Ai, fica dando uma... Nossa Fica dando um jogador de quarentena, anda nisso Nossa, velho Nossa, esse round é muito bom, velho É aqui, ó É aqui, ó Aqui é o fluxo, ó Ai, ai Você falou que... Seria uma pena seu papás com a granada, né? Ah, papapá Ele vai vir um monte mesmo Que round aqui, mano Essas minas aqui é tudo fraquinha, velho É muito bom Olha isso Você tá papando com a Minigun, isso sim Fazer o que, né? É As VM aqui que se lascam, ó É, elas se lascam um pouquinho Muito gratificante, velho Dá até uma paz no coração, matar essas... Esses boot assim, velho Faz no coração fazer quatorze combos com uma Neid Ah? Faz no coração fazer quatorze combos com uma Neid Eu não gosto da granada aqui, mano Eu não gosto da granada aqui, mano Não me agrada É que em dois você não mata tanto uma Neid, tá ligado? É, não É solo, solo você mata Faz trinta, quarenta combos numa granada, né? Faz, faz, faz Faz, faz Ataquei a Neid, fiz quinze... vinte e cinco homens, pelo menos Aí, ó Mano Se tivesse uns cinco rounds desse jeito aqui, velho Esse é pela ação demais Nossa, muito massa, velho Tanto de Bomberman Agora é aqui, né? É Eu acho que é aqui É É É Agora aqui dentro a gente já pode abrir as coisas, velho Não gosto desses boot de gás, mano O que muita gente reclama de lag Muitos gás, às vezes acaba dando lag Ah! Muita gente que nós jogava aí, falava que esse modo dava muito lag Vamos matar o Rack? Bora Ele tá vindo, velho Aqui que a sala caiu, vamo ver se vai cair de novo Nossa, cair de novo é muito azar Mas não caiu não, porque quando caiu... É, essa hora já tinha caído Morre não, fio? A gente tá matando essa daqui porque ela é o hack mais fraco que tem, tá ligado? Aí, pega aí Porra Porra Você tá de jão? Você teria pego de qualquer forma, né? É, então É que os meninos matam o menininho Você tá com quanto de grana já? 10 mil Nossa, tô quase 30 10 mil só 10 mil só É que você não precisa comprar tanto lá no meio igual eu preciso Eu já fiz comprar toda hora Cara, só dando isso aqui eu fico com 50 mil É, então Eu acho que eu não deixei nada pra trás, mano Mas se você quiser conferir porque eu sou cego, né? Vamos ver Vamos lá pro outro lado lá, senão não vai dar tempo Eu não gosto de... Ah, deixou um gaveto com 3 amostras, que isso? Sério? Eu tô falando Eu tô falando, eu sou cego, velho Eu sou cego Ah, eu não gosto de gás, mano Vai até ver esse quarto aqui também, né? É, vai olhando aí Vai botar pra aí, Gona Nossa, eu tô... Eu tô... Consegue olhar o último quarto? Consegue olhar o último quarto? Consegui Maravilhão Bora? Bora Fica lerdão o Char, né? Sim, gás já ajuda? É Ah, eu vou comprar um HP aqui, mano Pra não... Não correr riscos Olha um bombadão aqui Hum? Nossa, agora... Agora é rodado lag, ó Tava jogando com... 400 FPS, capa 50 agora Ah, meu eu não tô com FPS ligado, então não sei É Esse round aqui é o round que o pessoal fala que queimou meu PC, tá ligado? Mano, tá muito lag, velho, esse round Apesar que uma 30 a 70, se der lag, você já pode jogar no lixo, né? Ah, mesmo assim, mesmo... Ah, então não, não faz... Se for meter, não faz muito sentido, porque tipo... Quando eu tava com a 750, dava lag do mesmo jeito, tá ligado? Não, mesmo assim, certamente o meu FPS abaixa pra... Pra menos de... Menos de 200, 100, tá ligado? Abaixa, não tem jeito É muita coisa na tela pra processar, velho A gente vai morrer A gente vai morrer Se não fosse eu... Compra a gata, eu teria morrido, hein? Isso que é o bom desse modo A gente vai morrer Se não fosse eu... Comprar a gata, eu teria morrido, hein? Isso que é o bom desse modo Ah, não vou falar nada pra não zicar É, pra não zicar Bom, apesar que eu já falei de morrer, então Um bot costa aqui, ó Um segundo de tacar a neide pra deixar eles meados Aí eu entro no quarto e depois limpo tudo Eu jogo isso aqui direto, né? Eu não Galo direto Cara, pior que faz uns 4 meses que eu não jogo isso aqui, ó Deixa eu olhar a data lá do último vídeo aqui lá Que foi a última vez que eu joguei Nossa, velho Um ano já, será? Deixa eu ver Ah, aqui eu tenho, ó Ah, a gaveta podia ter deixado Ele tem um hack, né? Se abrir ele vem um hack Hummm Muito ruim você entrar no quarto e vir em boot, tá ligado? É Ó, desde quando você quer carregar a arma É Você tem, às vezes, 3 balas no pente Aí você atira, acaba a bala Enquanto você carrega o boot não se tapa É Ó, agora eu dei sorte, hein? Catei tudo as amostras Pra mim não veio nada Antes de abrir... É, entra aí Vai vir um boot, quer ver? Não Como é que você quer fazer com esse hack aí? Você que sabe, quer que eu puxo? Entra no quarto aí, entra no quarto aí que eu puxo Entra no quarto aí que eu puxo Entra no quarto aí que eu puxo Abre, mano Abre, mano Oxi Ah, ah tá O hack ele entra nas portas, eu esqueço, mano Ele entra, ele entra Eu vi que do nada o hack sumiu Ah, dei uma moto Ah, dei uma moto Agora aparentemente tá tudo certo, mano Só falta uma barrigona Ah, tá bom Ou não Ou não No máximo Ah, no máximo só vai dar fire, né? Ah, no máximo só vai dar fire Ah, não é que que é um fire Ah, tá Muita gente acha que um fire é o fim do mundo O próximo round é, alguns acham mesmo O próximo round é o... Esse round vem as menininhas, Azul Não, não, sim, não Eu digo o próximo round é a sala de máquina já? É É Aquele é o round de f*** Não, aquele round é muito ruim, velho Cola, mano As coisas aí Tá vendo? Esse round aqui é praticamente o mesmo daquele round bom lá que a gente gosta Só que isso põe um monte de gás, mano Ah, eu morri Vamos pra munição também já, né? Tava lá mesmo? Tava lá mesmo? Quase bombadão aqui Esses é fracos Esses é Esses é Ainda bem, nossa, se fosse igual àquele do cabine eu nem... Nossa senhora Tava lascado Ai, vai morrer, cuidado Quase morri Quase morri Meio que salva muito Ah, não tem mais bagagem Ah, não tem mais minivan O que acontece muitas vezes Não é nem você morrer por você ser ruim Às vezes morrer por travar no boot, tá vendo? É Porque é muito, muito É muito, uma hora você trava DATAR Deu deus Eu abro na minivan, eu não matei ningu niet Só to matando a neide, quase 7% níveis 7 musica já? É Sala de maquina eu acho que vai ser ali É Acertei Nossa aqui embaixo Aqui embaixo eu ri antes de descarregar as armas Essa aqui eu vou até caramba Eu tenho o toque mas não gosto de passar no gás Você entra no gás mas eu não gosto de passar no gás Cara antigamente era suicida eu pulava daqui de cima e lá pra baixo Dá pra pular, dá pra pular Dá pra pular de boa, aqui vai ter 5 boots Sobe, sobe, eu vou morrer Você ficou red? Eu to, eu to miado que eu entrei no gás, tomei uma patada Volta lá pegar a vida Davi um hack agora Esse hack ai tem que puxar mano E é puxar mesmo porque é umas 8 miniguns pra matar ele Puxa ele? Puxa, to chegando ai Pega ele ai É, fica ai no cantinho É, mas ainda assim tem uns crusher que vem aqui, ta ligado? É, ta E já é mais forte É Três amostra Mano, é muito horrível puxar a... a mira da P90 velho Meu Deus É horrível mano Polícia tem a mira daquela parafal né Hum, que mira que você nem vê Então, nossa Mano, tem uma fonte em cima da arma É 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 Eu não deixei nada pra trás Ixi, madre, dá até medo quando você fala isso Não, tem uma maleta aqui Vamos para uma HP ali, agora a próxima já é o Cassino né, e a acaba Uhum Vai querer ir no Cassino e eu volto a abrir né? Pode ser, agora eu chego no Cassino e não tem nenhuma, ta ligado? Nossa, cassino você tem que rushar lá no final, mano. É, já vou direto. Mano, tem muito hack lá embaixo, aquelas menininha. Sim, velho. Na verdade vai encher de hack o mapa inteiro agora, né? É muito hack, velho, né? Pelo cassino, velho. Agora, quando a gente acabar esse round aqui, pode abrir tudo do mapa inteiro, tá ligado? Tudo que a gente não abriu, a gente vai voltar e vai abrir. É, vai voltar e abrir, mas ficou pra trás. Tudo que a gente não abriu, a gente vai abrir. Tem ofensa, né? Por falta do GW, quando você vai jogar, a cada partida você tem que relogar, mano. Pra não ficar com o lag. Hoje em dia eu acho que não teria mais esse problema, querido? Ah, mano. Pode ser qualquer PC. Tipo assim, você vai relogar todas. Todas, mas a cada umas 3, 4 partidas você tem que relogar, mano. Sim, sim, tem. Você fica meio agado. No loot mesmo, mano. Eu não gosto de usar fogo já pra não ficar lagado. Se você usa fogo, você fica com lag. Querendo ou não. Eu não sei por que, mano. O pessoal fala, ah, não usa lança porque lança dá lag. Eu nunca consegui identificar isso, mano. Se realmente dá lag, tá ligado? Porque não tem mais baixa. Então, não que dê lag quando você tá usando, mas tipo assim, conforme você vai usando, o FPS abaixa. Pró? Tipo assim, você tá jogando uma com 100 FPS, na terceira, na quarta, você vai tá jogando com 50, 60. Bom. Reduz. Quanto, parece que quanto mais ponto, mais lag, mano. Só se você, pra ser assim. Sem manição! Desculpa, desculpa, desculpa. É, eu vou voltar, brilho. Sabe esses boots que vêm aqui na escada no comecinho? Eu tenho vezes que eu desci aqui e morri pra eles. Nossa, oh, que raiva, velho. Também já me aconteceu isso. Aí tem um hack aqui. Aí tem um crusher também. Essa mina aqui é mó rapidona, velho. Falta quantas motras? Oito amostras. Oito. É, eu tô... Aqui tem seis. Aqui tem seis. Aqui tem seis. Tá, eu vou subir agora e vou ajudar você. Beleza. Aqui eu tô matando pra eu poder passar, mano. Nossa, não, isso aí, se você não mata, você se lasca. Não, 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 não. Todo lugar tem boot, mano. Tranquei o boga, mano. Tá mais uma. Tá falta mais uma. Tg. Vai cair a sala agora, hein. Quer ver? Não, se cair a sala eu posso assim mesmo, mano. Deve ter um corpo, né? Deve ter um corpo. Vai tá aqui, hein. Vamos ver. Não. Vai ver, eu deixei ele embaixo em algum quarto, tá ligado? Nossa, mano. É, vai ver, tá lá no cassino. Não, não. O cassino não tá, não. Eu acho que eu também não deixei lá, não. Mano, tô ficando preocupado já, velho. Não, vai dar bom, confia. Vai ter um hack comigo, ah. Lascou, mano. Como é que eu vou abrir isso aqui, velho? Vou lá pro outro lado, vou deixar o hack aqui. Ah, sério? Agora eu também tô começando a ficar preocupado, que eu já tô terminando de limpar aqui. Você já abriu tudo no começo? Então, eu tô abrindo tudo aqui. Onde que tinha um corpo por aqui, mano? Por aqui eu sei que tinha... Ah, tem um hack aqui, mano. Sério que eu vou morrer? Não, não. Ou não. Você abriu aquela maleta que fica escondida? Ah, tudo, mano. Sim, sim. Tudo que eu tô vendo aqui eu tô abrindo. Provavelmente a gente vai ter que ir pro cassino, velho. Vê se tem algo lá. Deixa eu ver onde mais falta abrir, mano. Você conferiu bem lá embaixo? Sim, tá tudo certo. Aham, eu roto acionei tudo lá. Se quiser ir lá pra você dar uma olhada, aí aqui você abriu tudo. Vou voltar pra cá. Eu acho que tem lugar pra abrir aqui, mano. Mas tinha um hack comigo. Mano, eu vou descer cassina. Vai lá, vai lá, vai lá. Ih, agora lascou. Agora eu tinha que estar com médio kit. Opa, tem uma barrigona aqui, ó. Vai estar aqui. Força. Não, não tá. Eu vou morrer, mas... Aqui tem um corpo, não tem? Não lembro. Não, não tem. Em cima tem um corpo. Ah, eu vou morrer. O bot me travou. Nossa, eu passei. Força pra estar aqui. Não, aqui não tem mais corpo. Ah, não tá, mano. Tem uns lugares pra abrir lá no caso. Não, lá tem lugar pra abrir. Em último caso é lá, tá ligado? Eu vou descer lá pra você, então. É, o DF7 aqui. Descer lá. O problema é que vai encher de boot agora, tá ligado? Sim, mano. E é tudo hack. A maioria é tudo hack. Nada. Você abriu aqui? Achei. Aí, ó. Nossa, mano. Veio três. Veio três. Você achou em outro lugar também? Não, eu abria do outro lado, só que daí eu morri porque o boot me travou. Ah, tá. É, eu vi que a outra porta do outro lado tava aberta. Você vê, a gente fez com 42, né? Veio três agora no final. Deu 42 amostras. Veja. Alguém tá me mandando um chat loucamente, velho. Rapaz. Quantos XP você ganhou? Não, eu tinha 15k XP. 15k que eu tô pra parte de 300, só. Ah, eu peguei... 33k. Nossa, difícil falar, mano. Rapaz, XPzinho bom, hein? 33k é que eu tô com parte de 1100. Eu equipei o de 1100. Mano, quem tá me mandando um chat assim, velho? Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu acho que o próximo vídeo de Equipra Armada vai ser o Cabin, que vai demorar bastante, né? Mas teve uma vez que eu postei e tipo assim, eu postei e fui cortando um pouco, né? Colocava uns 4 rounds, cortava, aí já voltava no round 10, por exemplo. Mas vocês pediram pra mim fazer um vídeo inteiro, então o próximo vídeo de Equipra Armada vai ser o Cabin. Fechou? Espero que tenham gostado do DW. Quer falar alguma coisa, Black? Ah, não tem nada pra falar, não. Tô triste, eu morri no final. Faz parte. É isso aí, pessoal. Valeu a todos e até a próxima. É nóis!